Música Fala galera do Youtube, beleza? Aqui mais uma vez é o JP e hoje eu estou aqui para testar a sorte da minha CC no evento que está tendo agora, que é o Independência Windiana Esse evento é de troca de medalhas e eu vou trocar algumas medalhas que eu já tinha de outros eventos e algumas que dropei. Eu vou fazer aqui no NPC 1, que fica dentro do Castelo Orc Se você não sabe como chegar lá, dá uma olhada nesse vídeo que o Dragon Dicas fez ensinando a localização do NPC 1 Eu vou colocar o link aqui na descrição Bom, então vamos lá. Espero que gostem do vídeo Se você gostou, dá aquele like e se inscreve no canal para não perder as novidades Valeu! Música Audio Jumbo Audio Jumbo Audio Jumbo Audio Jumbo Audio Jumbo AudioJungle 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 E aí A CIDADE NO BRASIL